Cidadão Samba do Samba, 2020, é o Miguel Zinho. Sinto o samba, lá 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 no samba, a minha vida é o samba. Minha cidade é o samba, 2020, é a número 2. Eu tinha muito pequena dentro do samba, trabalhando dentro de barracão, dentro da escola. A vida pra mim é a minha bandeira. A vida pra mim é a minha bandeira.